No Jornal AMM de hoje, nós recebemos no estúdio a coordenadora do Grupo de Estudos Técnicos da Área Pública do CRC, Glória Rodrigues dos Santos. Glória, bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada. Glória, para começar então, eu queria saber do que se trata o comunicado 014-2018 do SICOM, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado. Bem, o comunicado 014-2018 do SICOM, ele trata a forma eletrônica que vai ser analisada as contas de 2017 e, por consequência, todos os outros anos vindouros, 2018 e assim sucessivamente. Então, é como o Tribunal de Contas vai analisar as contas que já foram enviadas pelos municípios através do SICOM e a forma que ele vai analisar essas contas a partir de 2017, apesar do comunicado ter sido publicado somente agora em 2018, depois da execução, mas o 2017 vai ser como um teste, uma análise, ele vai gerar todas as críticas, mas ainda não vai apenar, mas vai começar a fazer essa análise mais concreta com possíveis punições ou advertências mais rígidas a partir de 2018. Mas 2017, ela vai ser bem, eles vão ser bem criteriosos, de acordo com a normativa, mas vai gerar um relatório para que o município entenda o que é que ele fez de errado em 2017 e que não faça o mesmo em 2018. Certo. Agora, a partir da regulamentação, da análise das contas dos jurisdicionados, como que deverá ser essas alterações orçamentárias? Bom, segundo o comunicado, de acordo com o comunicado, ele não está mudando regras contábeis. Os decretos, as suplementações, as alterações orçamentárias, elas vão continuar sendo feitas da mesma forma que a 420 regulamentou, de acordo com o artigo 42, o artigo 43 e o artigo 59 da 4.320. O que muda, em que alguns municípios já se enquadraram nesse mesmo molde já há tempos, já há algum tempo, outros vêm trabalhando para poder fazer dessa forma, é que as análises vão ser feitas sempre por fontes de recurso e não mais pela dotação orçamentária, pelaquela rubrica grande orçamentária igual era antes. Então, por exemplo, um decreto aberto por excesso de arrecadação não é a arrecadação como um todo, e sim a fonte que vai ser utilizada para poder suplementar aquele decreto. Então, as análises sempre vão ser feitas sempre por fontes de recurso. Assim como vai acontecer com as alterações orçamentárias feitas através de superávit de exercício anterior, é sempre apuração por fonte. E o que ele traz de forma mais rígida e realmente cobrando dos municípios é que não será aceito mais decretos feitos de remanejamento, transposição e transferência sem ter autorização legal. Então, ele vai realmente observar e provavelmente vai punir esses municípios que não fizer dessa forma. Precisa ter uma lei específica para poder, o município está autorizado a fazer isso. E uma outra questão é que as autorizações de créditos especiais, elas vão ter que ser feitas igual à lei. Então, o decreto tem que ser igual à lei. Se eu tive uma lei que me autorizou um crédito especial de 100 mil reais, o meu decreto tem que ser 100 mil reais e não mais maior do que aquilo ali. Então, isso vai ser mais rígido para poder fazer essas apurações. Entendi. Agora, o chefe do executivo, ele precisa fazer algumas prestações de contas. Quais os pontos relevantes que ele deve observar? As prestações de contas para o Tribunal de Contas, ela é feita mensalmente através do envio do SICOM, através do AM e através dos balancetes. O gestor precisa ficar atento em relação às críticas que são geradas no momento da prestação de conta. São feitas algumas críticas e algumas advertências, que assim que você envia esse relatório, é gerado automaticamente. Então, ele tem que realmente prestar atenção nessas advertências e já ir começando os seus procedimentos para poder sanar, para que as futuras prestações de contas não venham mais com advertências. Como o caso de arquivo zerado, é muito comum ainda se ver arquivo vazio para informações em relação a frotas ou outros arquivos que não estão sendo enviados, que o Tribunal de Contas está permitindo mandar vazio, mas ele gera essa crítica, informando que aquilo está vazio e que não pode se repetir. Então, o gestor precisa ficar atento realmente a essas críticas para que ele zere essas advertências, para que não tenha nenhuma advertência. E outra questão é de que ele tem que ficar atento realmente aos relatórios que estão sendo disponibilizados pelo Tribunal de Contas a cada bimestre. Nele contém as informações de índices constitucionais, tudo que o Tribunal de Contas apurou em relação às contas que ele já enviou durante aquele período, tem um relatório de análise disponível. Então, cabe ao gestor, cabe aos responsáveis técnicos emitir aquele relatório e observar se realmente está sendo atingido todos os índices, porque ele ainda tem tempo de fazer uma retificação se ele mandou algum dado errado ou de fazer algum procedimento interno, de rever suas metas para que o próximo bimestre já não tenha o mesmo resultado, que às vezes pode ser negativo no mês e ele fazer essa correção para o outro. Então, ele tem que ficar atento ao que o Tribunal de Contas está falando com ele e através desses relatórios que são emitidos no momento da prestação de conta e que são disponibilizados depois. Porque se ele fizer isso ao longo do ano, no final do ano, quando ele manda o último mês, ele vai ter uma prestação de conta consolidada, sem precisar de retificação, apesar de que tem os prazos para poder retificar, mas se você acompanha no decorrer do ano, com certeza você não vai ter problema e você ainda pode corrigir alguma coisa no decorrer, durante aquela execução, né? Se você deixar para poder fazer isso lá no final da sua execução, você já não tem mais tempo de fazer nenhuma correção. Então, se faz isso no decorrer do exercício, possivelmente você não terá problema na sua prestação de conta lá no final do ano. Então, é bem importante ficar atento a esses detalhes. Sim, sim. E o Tribunal de Contas, ele vem dando esses retornos com muita rapidez. Então, é possível fazer esse acompanhamento e fazer correções, se tiver de corrigir o arquivo, que talvez por algum lapso enviou alguma informação errada e que gerou essa crítica para o Tribunal de Contas, ou mesmo rever as suas metas de execução para que ele alcance o objetivo, para que ele alcance aquele índice, para que ele possa fazer seu acompanhamento de forma correta. Certo, Glória. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E para mais informações, você já sabe. Acesse portal amm.org.br. Agradeço a você. Tchau, tchau.